Olá amigos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Se estiver chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo aos amigos que já nos acompanham o nosso muito. Muito obrigada por continuar fazendo parte de nossa comunidade, querida amiga Chantal, agora é com você. Obrigada Carol. Para nossos queridos amigos, neste vídeo o Roku Express 4K+, Streaming de Media Player HD 4K HDR. Esta pequena joia foi lançada em abril de 2021. Oi amigos, tudo certinho com vocês? Espero que seja tudo na mais perfeita ordem. Qualidade de imagem brilhante 4K. Transmitem HD, 4K e HDR com resolução nítida e cores vivas otimizadas para sua TV. Transmissão sem fio suave. Agora com banda dupla sem fio, desfrute de uma experiência de transmissão suave com desempenho sem fio mais rápido, mesmo com vários dispositivos conectados à sua rede. Chega de malabarismo remoto. Ligue sua TV, ajuste o volume, mude e controle seu dispositivo Roku tudo com apenas um controle remoto. Controle de voz conveniente. Use sua voz para pesquisar rapidamente canais, ativar legendas e muito, mas muito mais com um toque. Atualize para streaming Roku. Todos os seus canais favoritos, como HBO Max, Netflix e Prime Video, estão na frente e no centro da tela inicial personalizável. Além disso, seu dispositivo está sempre melhorando com as atualizações automáticas. Características especiais. Imagem 4K, HDR. Memória 16 GB. Memória RAM, 1 GB. Placa de vídeo quad-core 1.3 GHz. Processador Qualcomm. Aparelhos compatíveis iPhone, Android, Samsung e smartphone. Funciona com assistentes de voz populares. Aproveite o controle de voz fácil com Siri, Alexa ou Hey Google. Compartilhe com o Apple AirPlay. Compartilhe vídeos, fotos, músicas e muito mais sem esforço de seus dispositivos Apple para sua TV. Configuração simples. É fácil começar com tudo o que você precisa incluído na caixa. Incluindo um cabo HDMI Premium, basta conectá-lo à TV, na energia e conectar à internet. E pronto, simples assim. Carolzinha, é com você. Obrigado, Chantal. Muita informação, mas sem enrolação. Amigos, este foi o vídeo, esperamos que tenham gostado. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui, um forte abraço a todos. Nos encontramos no próximo. Tchau.